É o sim de um casal que os leva a assumir o compromisso do amor e da fidelidade, que prometem com responsabilidade um para com o outro diante de Deus e da comunidade. Que o sim de Gislaine Wagner seja por toda a vida. Ninguém, ninguém separa o que Deus uniu, nem advogado, nem juiz, nem promotor, ninguém, ninguém separa o que Deus uniu, se vocês estão fazendo realmente com amor e por amor. Música 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 Música